Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje tem vídeo de looks no provador, que tem bastante coisa legal e estou na loja da minha amiga Beauty Bag. Eu vou deixar os detalhes da loja aqui embaixo pra vocês no box de informações, dá pra comprar pelo Instagram, ela entrega pra todo o Brasil e também tem a loja física aqui em Perdizes, São Paulo, tá? Então se você puder vir na loja, eu recomendo, porque aí você pode experimentar as roupas e se você não tiver em São Paulo, você pode comprar pelo Instagram que eu vou deixar aqui embaixo e gente, o vídeo vai começar, mas antes de começar já se inscreve no canal, se não for inscrito, dá o joinha Vai lá no Instagram e me seguir, é arroba Lica Berlim, eu vou deixar aqui embaixo e vem que o vídeo tá mara Bom gente, estou aqui com essa jaqueta jeans, que é maravilhosa Essa tem tamanho PMG, a minha é P Ela é super normal de frente, né? Eu vou mostrar as costas pra vocês Mas primeiro eu quero mostrar como ela veste bem, ó Ela é um pouquinho mais curta, tá vendo? Eu tô usando com o meu macaquinho Esse macaquinho não é daqui, tá? Tô usando com o meu macaquinho, fica super bonitinha Justinha, agora eu vou mostrar o tchê dela, gente, que é atrás Olha, gente, ela tem uma... é uma aplicação, ó, de um tecido Eu amo essa jaqueta, gente, sério E vocês não vão acreditar no preço Um, três, oito Cento e trinta e oito reais PMG Olha que linda Eu sou pirada nessa jaqueta Gente, vocês vão pirar nesse vestido Olha isso É um vestido de modal Ele tem esse racho aqui do lado Gente, eu falo racho, tá? Vocês ficam me zoando aí que eu falo racho Mas eu sou véia, eu falo racho Pra mim é racho, vai ser sempre racho Ele é um tecido bem grosso, viu, gente? Bem, bem grosso Não marca Esse aqui tá um, sete e nove, tá? E aqui parcela também, gente Ó, racho dos dois lados Como ele fica lindo no corpo Aqui a manga Ele é mais alto aqui, ó Não tem decote Por ele ser um vestido bem justinho Com o racho do lado Eu acho que é legal ter essa manga e sem decote Porque aí dá uma equilibrada aí no sexy, né? Mas, gente, imagina esse aqui com um tênis Ó, eu tô de sandália Mas imagina com um tênis, com um escarpão Com um tênisinho no pé E uma jaquetinha jeans Vai ficar lindo Vou mostrar as costas É, as costas pra vocês Nossa, é muito lindo esse vestido, gente Gente, para tudo Olha este look Com a saia plissada que vocês amam E tudo em tons terrosos Vamos falar primeiro da blusa, né? É uma blusa de lurex Ela é super confortável Olha que linda E tem todas essas cores Você pode usar A parte de baixo, né? Tipo, pode usar com preto Pode usar com rosê Fica tudo lindo Dá um look aqui Ó o tecido como é, gente Gente, essa blusa é R$119,00 Só que ela é tamanho único, tá? Mas ela, ó Estica super bem Estou com o cinto, gente Esse cinto não tem furo Então cabe em qualquer pessoa, tá? Você pode ajustar do jeito que você quiser R$49,00 Aliás, todos os cintos aqui são R$49,00, gente Você não vai achar em nenhum lugar por esse valor Ó Ele imita um couro, né? Ele imita um couro, tá? E, gente, o que falar da saia plissada, né? Vocês que me acompanham já Já sabem que eu sou apaixonada na saia plissada E esta cor é maravilhosa Gente, saia plissada R$99,00 Você não vai achar em nenhum lugar Com esse caimento maravilhoso Não liga que tem um ventilador aqui Que tá me... Tá dando um ventinho aqui, ó Coloquei com a sandália nude, ó Como ficou lindo Mas se você quiser colocar com escarpão Com coturno, fica lindo E vou mostrar as costas pra vocês Ah, gente A saia é tamanho único, tá? Mas ela serve qualquer corpo Ela serve do 30... 38 a 44, se não me engano, tá? Porque ela... Se ela é um pouquinho difícil de entrar por baixo Você veste por cima Porque ela dá pra ficar mais alta, tá? Vamos virar pra vocês verem Aí, gente, as costas do look Que look maravilhoso Chique, elegante Dá pra ir trabalhar, dá pra sair Coloca com o tênis também E fica lindo Ai, gente Para tudo Não tem como qualquer look Não ficar bom com essa saia Essa saia é um escândalo Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Onde você encontra isso na Renner? Não me engano Na Renner tem coisa bonita também Mas... Gente Gente, esta blusa é um tecido modal canelado E olha só Eu estou de sutiã E o que que eu fiz? Ó Esse sutiã Também é da Aline Que é um top de renda Que está... Quanto tá, Aline? O top... Gente, é 45 reais O top de renda Depois eu vou mostrar melhor pra vocês É que não dá pra baixar Porque a blusa é justinha O que que eu fiz? Eu coloquei ele embaixo Só que aqui eu tirei uma alça E encaixei dentro Então, ó Não fica transparente Só no truque, gente A gente tem que ir no truque, né? Das coisas Essa blusinha Ela é tamanho único Ela veste P&M, tá? Tem várias cores dessa Que é um ombro só E tá 109 reais, tá? O cinto, gente Como eu falei Qualquer cinto da loja 49 reais Olha que contraste bonito que deu A oncinha O animal print O nude Minha sandália nude também, ó E a saia azul 99 reais Gente, um look lindo desse Por esse preço Sério, eu tô pirada Dá pra ir trabalhar tranquilamente, ó Ela não é Absurdamente aberta Vou mostrar nas costas pra vocês Ó, tá vendo? Essa saia é aquele caso Que você usa com qualquer blusinha Tipo, de 10 reais da Hering Nem sei se existe blusa de 10 reais da Hering Comenta aí se vocês acham que existe Mas se você colocar com qualquer blusinha E um tênis no pé Ou qualquer blusinha aí Uma sandália fica linda Tá vendo como é fácil? Gente, olha o top aqui Sem nada pra mostrar pra vocês Vocês usam com um regatinho em cima Fica lindo Porque fica esse detalhe aqui de fora, ó Esse tem PMG E GG? GG PMG e GG E tá 45 reais E tem todas as cores que vocês podem imaginar Preta, nude, verde Gente, vale muito a pena Vou mostrar as costas Olha que lindo, gente Qualquer regatinha Que você colocar Vai ficar um charme Com esse top Bom, gente Eu fui para o mais escuro Olha esse look Que coisa chiquérrima A blusa é a mesma do look anterior Só que em preto Só que em preto Dessa blusa tem preto Tons terrosos E a branca, é isso? E pink E pink A Lini está aqui atrás me ajudando E ela está 109 Veste PM Como eu falei pra vocês E eu estou com um topzinho embaixo Que está fazendo as vezes Aqui de segurar o negócio Com uma alça só Maravilhoso esse truque E gente, olha essa saia Que acabou de chegar É um plissado Estampado Olha que coisa mais linda A estampa dela E aquele O cos De couro fake Eu ia colocar um cinto Mas eu acho desnecessário Porque aqui já dá o tchan Do visual, né? E essa aqui É 119, tá? Ela é diferente o preço Porque tem esse detalhe em couro Que você não precisa colocar cinto E olha que linda, gente Olha como ela veste bem Imagina este look aqui Com escarpão preto Ou com um couturno preto E uma jaqueta de couro Ou com um tênis branco Gente Maravilhoso, né? Eu vou mostrar as costas As costas do look pra vocês Amei esse, gente Gente, coloquei uma bolsinha aqui no look A saia estampada Mas a bolsa é animal print O que acontece? A mesma cartela de cores praticamente, ó Não fica brigando uma com a outra Elas conversam até Gente, essa bolsinha é R$45 Olha que linda Ela é Tá vendo? Peludinha aqui Você abre Tem o zíper Lindinha, gente Atrás também tem um zíperzinho, ó R$45 Ó que graça que fica Gente Para tudo Olha este look Maravilhoso Sim, temos plissadas compridas Temos não Eu não tenho nada Aline Que a dona da loja chama Aline Que é minha amiga, tá? Eu não Tenho nada a ver com a loja Só sou a modela Olha só, gente Que coisa linda Vou falar para vocês Essa blusa Tá vendo? O tecido dela é diferente Tem um fiozinho aqui O tecido dela é de malha Gente, é uma malha hiper gostosa Eu estou com o sutiã De novo Embaixo É uma malha hiper gostosa Confortável Essa é M E tem ela em preto Em animal print, tá? E essa blusa está R$99, tá? O cinto É R$45 Olha que lindo o cinto, gente Falei Qualquer cinto é R$45 E esta saia Maravilhosa Comprida Plissada de animal print R$125 Olha o tecido dela, gente Olha que look Mais lindo Que ficou, gente Dá para ir trabalhar? É o animal print Mas dependendo do seu local de trabalho Você consegue trabalhar Dá para sair à noite? Óbvio Coloca uma sandália mais Cheguei Eu estou com a sandália nude, né? Coloca uma sandália mais Tchã de tira Preto, ó Que bapho E vou mostrar as costas Aí as costas, gente Esse cinto é maravilhoso, né? Olha Dá aquela cinturada boa Essa é um pouquinho mais decotada Tá vendo? Do que a outra Eu amei Gente E este look Toda menininha Com os tons terrosos Que coisa mais linda E eu vou falar para vocês Esta blusa Que é uma blusa É malha, tá, gente? Bem gostosinha Com gola alta Com essa mantela Que é cumpridona Dá para esconder Todas as gordurinhas Atrás da perna, gente R$130,00 O conjunto, tá? E o shorts Que é um shorts clochar De veludo cotele Vou dar um close aqui Para vocês verem Está vendo? Isso é um veludo cotele Esse está R$79,00, gente R$130,00 o conjunto aqui R$79,00 o shorts E olha que graça que ficou Até com essa sandália Que eu estou, gente Olha Olha que mistura de cores lindas E essa mantela Com essa blusinha Tem várias cores, tá, gente? Eu vou mostrar depois para vocês Aliás, vou mostrar agora Vamos lá Gente, Aline Dona da loja Beauty bag Vamos lá Ó, tem a preta Animal print Nesses dois tons Aham Aí tem a limpiton Ó, essa combina Com várias Cascavels Estou brincando, gente E a vinho Nossa, linda essa uva E aí tem outro tipo de regata Que são as regatas podrinhas Mas essas que você mostrou Todas tem a mantela combinando Todas Que são essas aqui, ó Todas São as mantelas longas É o mesmo modelo Com outras cores Entendi Tá E as podrinhas Que são diferentes É Com as regatas podrinhas Entendi Que também tem a mantela diferente Ó, olha aí E a podrinha com a mantela também Tá 130? Também Tudo 130 As duas Duas peças E é isso Fala oi, Bia Oi Oi Gente Deem uma olhada neste vestido Que é de modal Maravilhoso Eu estou com o sutiã embaixo Tá? Por quê? Porque eu estou Hoje estou sem sutiã Então eu decidi ficar com ele Mas você pode usar Com um tomara que caia Esse aqui é 179 E é tamanho único Tá? Ele veste até o 42 E gente Olha a longada que ele dá Com essa frente assim Imagina ele com um tênizinho Ou com uma escarpã Também vai ficar bonito Mas com a sandália também Tá linda, ó Eu amei esse vestido Vou mostrar as costas pra vocês Ó, aí tá aparecendo Ficou muito estranho A ralça aqui aparecendo Mas só pra vocês terem noção Gente E este look que eu montei agora Que coisa linda Vamos falar primeiro da blusinha É um tricôzinho bem levezinho Tem várias cores desse tricô Esse é tamanho único E tá 89 Olha que graça Esse off-white Dá um close aqui No tecido Olha que lindo 89 reais E gente Volta a foco Esta calça jogging Que acabou de chegar Com esse tecido De ciré Olha que linda, gente Essa é 130 reais E tem PMG Eu estou vestindo a pé E olha que legal Ela tem esse punho aqui No pé Que eu adoro Que dá um look moderno Imagina, colocar com tênis Ó Com all-star já tava lindo Com essa sandália fica lindo também Com escarpão Eu amo escarpão, gente O escarpão fica bom com tudo Vou mostrar as costas pra vocês Olha as costas aí Bom, gente Agora eu vou falar pra vocês Dos meus favoritos todos Não, só vou falar em ordem Na ordem, gente Eu vou olhar aqui Porque é muita coisa Eu acho que o primeiro Foi com certeza A saia plissada azul Com a blusa de uma manga só branca Eu achei que ficou lindo Com o cinto Achei que o cinto Deu todo um toque diferente No look Eu achei muito bonito Eu também gostei Da saia plissada De oncinha Com a blusa de uma manga Que eu achei muito linda E a outra saia Estampada plissada Ai, gente É ruim de falar isso Porque eu gostei de tudo E pior que é verdade Mas esses três Com a saia plissada Ai, a saia de tons terrosos Ai, gente Eu não sei Gostei de tudo Eu gostei de tudo É isso Gente, esse foi o vídeo Pra seguir a Aline Eu vou deixar no box de informações O Instagram dela O endereço dela Da loja física Imperdizes em São Paulo E ela entrega Pelo Instagram Pra todo o país, tá? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E fiquem ligados pros próximos Ai, peraí A Aline quer falar Meninas Opa Se eu demorar pra atender Tenha um pouquinho de paciência Tá bom? Porque eu sou sozinha aqui na loja Faço tudo É isso mesmo Então, espera Manda mensagem Espera um pouquinho Que ela vai responder A compra é pelo Instagram Você manda mensagem no Instagram dela E aí ela vai responder pra vocês Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem ligados Fiquem ligados pros próximos Um beijo Até a próxima e tchau 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 Tchau